Vamos conversar com o meu amigo Alex Arcandes, mais do que um anjo, diretor da PIPA Inglês Informática, que está mandando um artigo recentíssimo, fresquinho, lá para o Conexão Itajubá.com.br. O título é Autoliderança e sua relação com o tempo. Alex, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, os ouvintes. Grande prazer te receber aqui. Agora vamos começar no basicão. Certo. O que é autoliderança? A autoliderança, Otávio, é exatamente a capacidade que o indivíduo tem de escolher, tomar todas as suas decisões e escolhas fundamentadas em suas prioridades, naquilo que ele julga importante, que é exatamente os seus valores, seus princípios e seus sonhos, seus propósitos de vida. Agora eu vou para o mais básico ainda. Eu te pergunto, as pessoas, Alex, de maneira geral, têm essa preocupação? Elas param para refletir sobre a vida, para dizer assim, olha, eu não estou... Pô, minha vida está uma caca, ou minha vida está uma maravilha, ou eu preciso agir melhor com as pessoas, ou eu preciso corrigir isso, ou aquilo, ou que seja profissionalmente e principalmente na vida pessoal. Você acha que as pessoas param, têm esse tempo para si? Na verdade, quando a gente fala ter tempo, o tempo sempre está lá, né? É verdade. A gente sempre fala... Eu tenho até uma frase muito engraçada que eu li no livro, que é interessante. Você, quantas pessoas já tiveram tão ocupadas dirigindo que não conseguiram arrumar tempo para abastecer? É mesmo, bem colocado. Então, as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo a pensar em novas possibilidades, em me reabastecer, em ter novas perspectivas, ver quais são as minhas prioridades, meus valores. Mudar a minha vida, parar, não conseguir fazer essa pausa, com a desculpa de que eu estou muito ocupado dirigindo. Vai chegar alguma hora que o carro vai parar. Pois é, isso é o que eu fico pensando, Alex. É que se as pessoas não fazem essa pausa, a vida, num momento, vai obrigar essa pessoa a parar. Exatamente. Se ele não para, se você não para, caro ouvinte, para refletir sobre você mesmo, que é a pessoa mais importante do mundo, é você. Não é o presidente, não é ninguém, é você. Você, sua esposa, seus filhos. E se você não para para dar uma pensada na sua situação, as coisas vão acontecer de maneira atropelada, a sua vida vira uma caca. E você não sabe por quê. Não é isso que acontece, Alex? Geralmente, são as crises que fazem as pessoas darem essa pausa. Por exemplo, quando você está dirigindo o carro, aí você não foi abastecer, a hora que o carro pifa no meio da estrada, aí é a hora que você vai parar, lembrar disso. Você já viu aquele pai ou aquela mãe que falasse, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Exatamente. Mas errou quando não pensou, não refletiu. Quando não priorizou. Mas você falou uma coisa também interessante aí, o tempo. As pessoas têm que ter o tempo para parar. Aí eu te pergunto, e você, no seu artigo, você coloca uma coisa que eu achei interessante, você não aprecia o conceito de gestão do tempo. Exatamente. Por quê? Porque ontem, Otávio, o dia tinha 24 horas, correto? Ontem tinha, e hoje eu espero que tenha também. Hoje também, nós esperamos que tenha. Amanhã é bem provável que terá. Então, ninguém consegue transformar 10 minutos em 9. Ninguém consegue transformar 24 horas em 23. Você não consegue fazer nada em relação ao tempo. O que você consegue é fazer algo dentro das suas escolhas, das suas prioridades, ou seja, autoliderar-se em relação ao tempo que você tem. É isso, autoliderar-se em relação ao tempo. Exatamente. Agora, como você se torna um autolíder? Bom, na verdade, o primeiro ponto, como eu te falei, é exatamente as pessoas usarem o seu tempo com mais propriedade, essas pausas, seja por crise ou por própria escolha, para definir quais são suas prioridades, quais são seus valores e aonde elas despenderão o seu tempo. E o tempo das pessoas, Otávio, precisam ser despendidos, precisam ser gastos sempre naquilo que é importante para elas. Geralmente, as pessoas não despendem tempo naquilo que é importante. Elas são pessoas reativas. Elas só respondem àquilo que acontece a elas. As pessoas que são autolíderes, eles sempre escolhem e agem dentro daquilo que é importante para elas. Se é algo que tira o foco, se é algo que soa como urgente, soa como importante, mas não é, geralmente tira o foco. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa. Se você está trabalhando, toda hora o telefone toca, nunca é para você, é alguma coisa que não tem nada a ver com a sua obrigação, com aquilo que você tem que fazer. Sempre uma interrupção, conversinhas no corredor, sempre vão ter coisas que vão acontecendo para com o indivíduo que se ele não tiver o propósito firme, uma convicção das importâncias que ele escolheu e despender sua energia, tempo, recursos, talento, conhecimento naquilo, ele passa o dia, termina e fala, nossa, hoje eu não produzi nada. É verdade. Essa é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu garanto que muitos já experimentaram essa realidade. Sim. O camarada sai com o propósito, ele sai do elevador. Exatamente. Com o propósito, uma coisa para fazer, depois escuta tanto problema ao longo do caminho que ele chega lá na mesa dele, já está sobrecarregado. Um dos fatores, Otávio, é não saber dizer não. Legal. Você sempre, quando você fala não para a pessoa, não é que você está falando não porque você não quer ajudá-la. Quando você diz não para a pessoa por algo que não converge com aquilo que é importante para você, você está dizendo não para a pessoa, mas dizendo sim para aquilo que é mais importante. Ô, Alex, deixa eu... Eu vou te pedir uma coisa agora. Atingido o ouvinte, assim, na veia, vamos colocar a situação ou da dona de casa, aquela dona de casa que acorda, tem que cuidar do marido, cuidar dos filhos, vai no supermercado, faz a compra, prepara o almoço, depois arruma a casa, lava prato, a última coisa que ela faz durante o dia é assistir novela à noite. Sim. Isso aí é o que a gente percebe na média. Faz o jantar, lava a roupa, passa, tudo isso. Ou, para aquele funcionário que trabalha, sei lá, numa lanchonete, que acorda de manhã cedinho, vai lá para o trabalho, prepara, corta pão, prepara sanduíche, deixa tudo pré-pronto, está sempre limpado, ou seja, ele não para para pensar na vida dele. Não é uma coisa que ele consegue parar e o marido dessa dona de casa é como ele vai pagar as contas no final do mês, que é assim que você vive, não é, brasileiro? É assim que você está vivendo. E, no máximo, tomar uma cervejinha no final de semana ou sair para visitar algum parente próximo. O que a gente pode falar para essas pessoas com relação a essa autoliderança e essa relação com o tempo? A minha sugestão, Otávio, é que, até por experiência própria, qual o primeiro ponto que eu gostaria de sugerir é o seguinte, identificar os ladrões. Quais são esses ladrões de prioridades? Você falou um deles aí, a novela. Pode ser? A TV. A TV pode ser. Às vezes as pessoas ficam tão alienadas, até abduzidas lá na frente da TV e o tempo correndo, com o foco no entretenimento. As pessoas acham que eu preciso relaxar. Sim, todos precisamos relaxar. Mas enquanto o propósito e o desejo de mudar a vida não for maior do que aquele desejo de relaxar e descansar, as coisas não mudarão. Alex, você não acha que o ser humano, vamos colocar aqui no Brasil, o brasileiro não está meio, a gente até já discutiu sobre esse negócio do gigante adormeceu. Você não acha que o brasileiro, de maneira geral, não está adormecido em relação à sua própria vida, em relação às suas metas, o que ele tem que fazer, e acaba se satisfazendo com essa merreca que a gente ganha, com essa que as pessoas, em sua grande maioria, se preocupam em ter um emprego, ganhando um salário de... Bom, deixa para lá, mas subsistindo, sobrevivendo. Porque eu volto a falar, desculpe a interrupção, eu volto a falar para vocês, a gente às vezes fica revoltado. Essa vida que nós levamos não é vida. Não é uma vida digna digna de um cidadão, por exemplo, europeu, de um americano. Essa vida que nós levamos aqui é de subsistência. E depois eu vou provar isso com outros professores, falando até sobre a comida que você leva para casa, do café, passando pela carne, pelo frango congelado, e por aí vai. Professor Alex. A minha impressão, Otávio, é que enquanto as pessoas não tiverem uma causa, não tiverem uma causa própria na vida delas, elas não conseguirão mudar muito a realidade. As pessoas têm o hábito de serem reativas, de pensarem que são vítimas das circunstâncias. Ah, porque o Brasil, porque o país, porque o governo, porque... Sempre está no outro. Terceriza o problema. Se o país fosse assim, eu seria melhor. Se a cidade fosse assim, eu seria melhor. Se o meu filho, se o meu marido, sim, sim, sim. Isso é um hábito das pessoas que são reativas. Daquelas que não tomam iniciativas fundamentadas nas suas prioridades. Então, o principal ponto é o seguinte, o que que move as pessoas? Qual é a sua paixão? E eliminar esses ladrões do tempo, para que você despenda tempo e energia pensando e principalmente agindo dentro dessas prioridades. A mudança, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Esse é um outro ponto. A ansiedade. Nós vivemos hoje também numa sociedade que, por ter essa comunicação muito ampla, é imediatista. Que é tudo para ontem. que é que aconteçam as mudanças significativas de um dia para o outro. Mas as grandes coisas da vida demoram só um processo. O aprendizado é um processo. Antes de você se levantar no berço, você aprendeu a rolar. Depois, antes de ficar de pé, você aprendeu a engatinhar. Depois, a andar antes de correr. É um processo. Nós temos que ter essa humildade, interpretar que o nosso desenvolvimento é um processo. E o ponto é que as pessoas desanimam, desistem de suas prioridades e causas, porque às vezes o processo pode ser um pouco longo. E nós sabemos que as pessoas permanecem em suas causas, permanecem nos processos que podem ser longos, quando realmente é uma causa. Quando não é uma causa, quando não é um propósito suficientemente forte, as pessoas desistem, Otávio. Você sabe que uma pessoa desiste fácil das coisas? Você sabe, ela não tem propósito muito claro na vida. A primeira coisa que ela tem que fazer é identificar por ela mesma, e não querer que os outros resolvam todos os problemas dela. conversar com você é sempre um enriquecimento, meu amigo Alex Arcanjo. Eu fico muito grato. Esse artigo estará hoje no conexãointajubá.com.br. Se você quiser mais detalhes, refletir sobre a sua vida, sobre os conselhos do professor Alex Arcanjo, dá uma olhada no conexãointajubá.com.br mais tarde. Ou então, quem quiser procurar o professor Alex Arcanjo, como é que faz? É só ligar lá na People, no 3622-8140. Nós vamos ficar felizes em conversar e também ajudar, seja se for no inglês ou na informática, com os cursos que nós temos lá. Que são vários, né? São vários. Pô, a People tá bombando, hein? Tá bombando. Aliás, até, olha, desde que começou o programa, gente, até o Edson Vander já aprendeu a falar inglês. Ele já tá quase fluente, né Edson? Quase fluente, ainda não. Já deu pra que, já conversou com um americano que veio aí, entendeu tudo que ele disse. Bacana. Olha só, e é o Edson Vander. Se ele pode, você também pode. É verdade. Não é? Tem razão. Edson, valeu. Professor Alex, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado aos ouvintes. Um abraço a todos. Conversei aqui com o professor Alex Arcanjo, diretor da PIPA Inglês Informática, que escreveu o artigo Autoliderança e sua relação com o tempo, que daqui a pouquinho já estará no conexãoitajubá.com.br.